Empresados cooperados, cooperadas, colaboradores e parceiros. A pandemia ainda exige muito cuidado, incluindo o isolamento e o distanciamento social. Diante desta situação, a Cocho Pé realizará a Femagre e a Feira do Cerrado, totalmente em ambiente virtual. Neste ano, não teremos área para interação social, exposição e demonstração de maquinários ou tecnologias. No entanto, a cooperativa se adequou e está preparada para levar, por meio das feiras, as principais novidades e tecnologias do mercado. A Femagre acontecerá de 1º a 25 de fevereiro e a Feira do Cerrado, de 1º a 31 de março. E podem ser acessadas de duas formas. Pelos sites da própria Femagre e da Feira do Cerrado ou pelo aplicativo Cocho Pé. Você encontrará na campanha virtual os mesmos benefícios das feiras presenciais, como pagamento pela troca em café com prazos de 3 a 5 anos. Procure seu núcleo de atendimento. Nossos colaboradores estão à disposição para auxiliá-los e podem ser acionados em diversos canais, como e-mail, telefone e WhatsApp. Aproveitem as oportunidades da Femagre e da Feira do Cerrado. São muitas novidades e vantagens para vocês cooperados. Uma boa feira!